Bom dia a todos, ao cumprimentar a senhora deputada, senhores deputados, cumprimentar também as pessoas que nos assistem pela TVAW. Dá por aberta a sessão da Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural. Nós temos inicialmente, para deliberar, um memorando... Seja bem-vindo, deputada. O memorando 021 da diretoria dessa Casa Legislativa, que solicita à Comissão de Agricultura que indique um membro desta comissão, junto ao Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos de Santa Catarina. E a ideia é colocar um deputado que seja titular. E nós temos também, prestando assessoria na Comissão de Agricultura, o engenheiro agrônomo Gilmar Jacobowski, que até pedia que ele estivesse por aqui e pudesse se apresentar, que vai se colocar à disposição dos senhores. Será que é Gilmar? Que poderia ser o suplente, para quando, eventualmente, o titular não puder ir, ele poderia também, tecnicamente, assessorar essa pessoa lá e também aqui a nossa comissão. Então, eu gostaria de, se alguém se colocar à disposição, senão eu iria, da minha parte, até pela experiência que tem, sugerir o nome do deputado Moacir Sopel, se for de acordo de todos, se ninguém mais se habilitar. Experiência tem, né? Que ele, se ele pudesse aceitar esse desafio aí, para ajudar a comissão lá, seria de boa vida. Então, deixo em discussão, não é? Foi em votação. É, foi em votação. Sem discussão, já em votação? Não tem discussão, não merece. Então, coloco em votação. Que eles concordarem com a indicação do deputado Sopelsa, para ser o titular, e do Gilmar Jacobowski, para ser o suplente. Junto ao Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, permaneça como estão. Então, fica aprovado. E eu peço para a assessoria da comissão que providencie o ofício, a presidência da Casa, para que comunique ao Fórum Catarinense a indicação dos dois nomes. Eleito democraticamente, sim? Por unanimidade. Unanimidade. Apenas, deputado Zé Mito, eu quero apenas fazer um comentário. É uma empleitada, não das mais fáceis. A gente sabe que tem pensamentos muito, muito diferentes, em extremos. Eu quero dizer aos deputados que eu vou aceitar a incumbência, mas eu quero contar com o apoio e o trabalho de vocês. Eu sei que nós vamos estar muitas vezes reunidos, e às vezes não se tem condições de estar presente, que os deputados possamos estar juntos. É a comissão toda da agricultura. Bem, deputado? Posso fazer um... O Gilmar é um grande conhecedor, a gente tem um ótimo relacionamento. Tivemos junto na Secretaria da Agricultura, e o Gilmar sabe da dificuldade que nós vamos ter. Mas eu acho que quando você trabalha com clareza, com transparência, você consegue fazer as coisas caminhar. Entendi. Bom, gostaria primeiro de agradecer, então, o desafio aceito pelo deputado Sopelsa, e gostaria de ouvir também o deputado Mocelin. O que o deputado Mocelin Sopelsa falou é uma realidade. Eu dei muitos anos de aula de Direito Ambiental, e tinha uma disciplina que era Agricultura e Meio Ambiente. Aí eu fazia uma pergunta para os alunos, vocês são favoráveis ou contra os transgênicos? Aí eu mandava eles escreverem o porquê que eles eram contra ou favoráveis. A maioria era contra, mas não sabia dizer porquê. É contra porque eu ouvi falar que é ruim, mas aí eu dizia assim, mas se você botar uma soja transgênica, por exemplo, vai precisar aplicar quatro vezes menos agrotóxico, às vezes, do que uma modificação genética ali na planta, que ela é mais resistente à praga, e que, de repente, é benéfica ao meio ambiente. Então, é uma discussão que, primeiro, precisa se aprofundar para saber se eu sou contra a favor. Não é ser contra a favor porque eu ouvi falar. Isso vale, por exemplo, do emissério submarino, que eu comentei outro dia. Ah, eu sou contra porque eu sou contra. Mas, primeiro, se aprofunda no assunto. É a mesma coisa a questão de agrotóxicos, são defensivos agrícolas, alguém consegue produzir alguma coisa sem um defensivo. Então, primeiro, antes das pessoas serem contra ou a favor, eu gostaria que a pessoa se aprofundasse no assunto e veja se os prós e contras, para depois se posicionar. Bom, eu acho que é um tema muito importante e precisa ser olhado todos os lados. Nós temos, inclusive, agora, daqui a uns dias, o debate da questão tributária, que, na verdade, é igualar, nos mantermos iguais com o resto do Brasil inteiro, que tem uma líquida diferenciada, e Santa Catarina deve permanecer no mesmo caminho, pelo menos está sendo um entendimento do governo do Estado e também da maioria dos membros dessa Casa. Bom, na sequência, gostaria de passar a palavra, então, para a deputada Marlene Fengler, para que ela possa... Ela é a relatora do projeto PL 0135.4 de 2016, para que ela possa relatar esse projeto, que é de autoria do deputado Neudi Sareta. Bom dia ao presidente e demais deputados. De fato, eu sou a relatora desse projeto de lei, de autoria do deputado Sareta, e, inclusive, já conversei com ele aqui também, que, em função da mudança de governo, aqui nesse projeto já houve diligência, no ano passado, ao governo do Estado, a todos os órgãos envolvidos, mas eu acredito que, dada a importância do assunto, a gente precisa entender qual é a nova política do governo atual relativa à questão do setor do leite. Então, eu estou pedindo hoje aqui uma diligência ao governo do Estado, à Secretaria da Agricultura, para que a gente possa entender qual é a nova política de Estado relativa ao setor do leite. E aí, depois disso, fazer o meu parecer com o conhecimento de causa, aprofundando as informações, e, a partir disso, fazer o meu relatório. Então, o encaminhamento é para um pedido de diligência à Secretaria de Agricultura. Então, voltamos aqui ao pedido de diligência feita pela relatura do projeto à Secretaria da Agricultura com relação ao projeto de lei 135.4 de 2016. Isso. Todos a favor? Então, ficar aprovado, também peço à assessoria dessa casa que tome as devidas providências. O senhor havia, desculpa, o senhor havia me falado antes também que poderia solicitar diligência também a outros órgãos. Vossa Excelência havia sugerido. O Ministério da Agricultura, a superintendência do MAPA aqui de Santa Catarina. Então, acho que a gente já pode incluir isso. Acho que aí a gente conhece a política nacional, a política, por consequência, a política do Estado, e, a partir disso, fazer a... Podemos acrescentar isso, então? Temos, com certeza. Mais alguma matéria, deputada? A outra... Desculpa. E fiz aqui também um requerimento solicitando... Convidando o secretário da Agricultura para que ele venha aqui a uma reunião da comissão para falar sobre aquele tema que ele falou na primeira vinda dele aqui, na nossa primeira reunião, aliás. tratando da questão do Estado do Paraná, da vacina... Aliás, da... Nós já vamos entrar no segundo item nesse teu projeto aqui. E aí já vai só nos requerimentos. Só queria fazer uma pergunta se algum deputado tem algum projeto, extra pauta, que queira incluir na votação de projetos de lei. depois nós vamos entrar... Eu acabei pulando a votação da ata e também a questão de dois requerimentos que tem, inclusive, esse da deputada Marlene. Apenas se existe projeto de lei. Deputado... Na sua permissão, fazer um comentário sobre o PL-135, onde está sendo pedido a Associação de Diligências da Secretaria, que realmente nós não podemos hoje aceitar no mercado se entender que um produtor entrega a sua produção durante 30 dias e 15 dias depois, praticamente, do mês seguinte que ele vai saber saber qual é o valor que ele vai receber pelo seu produto. Puxa vida! A indústria, ela tem o mercado, ela sabe, está todos os dias com esse produto levando as prateleiras do supermercado e ela tem um preço lá, está negociando todos os dias. Então, o produtor, ele não pode estar levando, entregando o seu produto hoje, dia 1º, dia 2º, dia 5º, dia 10º, dia 15º, dia 20º, os 30 dias sem saber preço e ainda sem saber preço mais 15 dias porque ele só vai ficar sabendo do preço quando receber o produto. Quando receber, que ele recebe lá pelo dia 10, 15 do outro mês quando ele já entregou 15 dias daquele mês também. Então, isso não existe. Isso realmente é complicado. Você ter um produto, ó, leva. Depois você vê quanto quer me pagar por esse copo d'água aqui, ó. Leva. Nós não podemos aceitar isso. Eu penso que nós temos que trabalhar realmente num projeto que proteja o nosso produtor, que proteja o nosso agricultor, mas que a indústria, não estamos trabalhando contra a indústria, não, porque um depende do outro. A indústria tem que ter a sua sobrevivência, tem que ter a sua estrutura, tem que estar consolidada, mas o produtor, ele não pode ser, naquele momento, simplesmente o propulsor disso, que, ah, ele garante a indústria funcionando. Mas quem garante o produtor funcionando? Quem garante ele estar produzindo? Sem saber o preço. Tem aquele velho ditado, tudo que é combinado não é caro. Agora, se eu entreguei um produto lá e aí entender assim, me pague quanto você acha que deve pagar. Como é que eu vou fazer o meu investimento? Como é que eu vou tratar a minha vaca? Porque a produção é pelo que ela entra, o que entra na boca. Então, se eu tenho um preço bom lá, que eu estou garantindo que eu posso, que eu já sei o quanto eu vou receber, eu vou colocar alimento na vaca. Em maior quantidade ou em menor quantidade ou em maior qualidade ou em menor qualidade. Ou vou manter a vaca viva ou vou manter ela produzindo. Mas se eu manter ela produzindo, eu sei que eu tenho uma receita para a minha família. Mas se eu manter ela simplesmente viva, para quando a situação do preço do leite melhorar, mas como é que eu vivo em épocas que o preço não está bom? Só vou manter a vaca viva? Sem produção? Sem o orçamento da família para buscar a sobrevivência do nosso homem do campo? Então, eu acho que essa política aí tem que ser muito bem discutida, temos que analisar com respeito e com carinho. Era isso aí, senhor presidente. Importante as considerações. Agradeço ao deputado Volney. Nós passamos agora, acabamos pulando o primeiro item, que seria a discussão e votação da ata da reunião anterior. e nós já havíamos entregue elas em cada gabinete. Eu apenas consulto os seus deputados se poderíamos, se tem alguma alteração a fazer na ata, se estão todos de acordo, eu colocaria em votação. Então, fica aprovada a ata da reunião anterior. Ato seguinte, nós passamos a votação do requerimento da deputada Marlene Fengler, em que requer que seja convocado ou convidado o secretário de Estado da Agricultura e Pesca para esclarecer os riscos que o Estado de Santa Catarina poderá enfrentar em relação às certificações internacionais de zona livre de aftosa sem vacinação, em se confirmando a suspensão de vacinação do rebanho do Estado vizinho do Paraná a partir do segundo semestre de 2019, previsto inicialmente para 2021, conforme o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Então, fica em discussão? Gostaria de fazer um pequeno comentário. Santa Catarina tem a brincagem de todos os animais e o Paraná não tem. Eles vão fazer a brincagem também? Isso também é uma questão, porque é um trabalho a mais, extra, que o Estado que os nossos produtores têm e que daí não vão ter vantagem nenhuma em relação a outros Estados que vão ter o mesmo benefício, o mesmo preço do produto e sem o trabalho de fazer uma brincagem. Quem já fez isso em uma fazenda de gado sabe o quanto dá trabalho brincar os bezerros, brincar a mãe, quando cai um brinco de um bezerro, saber qual é a mãe que teve e ir lá na cidade e fazer todo esse trabalho sem ter um benefício, vamos dizer assim, uma vantagem em relação a quem não brinca. Então, acho que a questão do seu Paraná forte também teria que ser exigido a brincagem dos bezerros, dos animais todos. Gostaria de... Deputada Marlene, por favor. Sim. Depois eu lhe passo a palavra. Como eu já havia iniciado antes, na verdade, em se confirmando a suspensão da vacinação, a gente precisa saber, o Estado de Santa Catarina precisa saber quais são os reais riscos que a gente corre se isso ocorrer e quando isso ocorrer. Então, acho que quando o secretário veio aqui, me chamou muita atenção a ênfase que ele deu a essa questão, a importância da discussão desse assunto. Então, eu acho que é muito importante que ele possa vir aqui, que ele possa nos dar um quadro claro dessa situação e, inclusive, se a gente tiver que tomar alguma medida, conversar também com o Ministério da Agricultura sobre esse tema, porque a gente precisa primeiro saber quais são se as garantias ou as exigências que o Ministério da Agricultura faz para que o Estado possa se tornar livre da vacinação, se elas estão sendo, se esses critérios estão sendo atendidos, porque nós sabemos que o Paraná tem divisa, faz divisa com muitos, faz com outros países, com outros estados e tem um terreno enorme e a gente não sabe se tem, não tem a garantia de que existe esse controle em tão pouco tempo, porque eu acho que o prazo era 2021, por que eles estão antecipando tanto em um ano e meio? Então, é preciso ter muita clareza com relação a esse assunto, porque eu acho que a gente corre um risco muito sério, foi uma conquista muito árdua do Estado de Santa Catarina e que nos coloca na vanguarda, e acho que isso a gente não pode, o Estado não pode correr esse risco e temos que ter realmente uma segurança muito grande e clareza nas informações. Então, essa é a fundamentação para que o secretário possa vir aqui conversar com a gente e, a partir disso, a gente definir alguma ação que seja importante para podermos ajudar e contribuir. Obrigado, deputada Marlene. Deputado Volney. Essa é a minha preocupação, uma certificação dessa não se consegue de um dia para o outro. Elas são décadas de trabalho. É uma luta intensa, é um trabalho muito responsável que o Estado conquistou. Essa certificação através de um trabalho forte, de uma responsabilidade visando uma economia saudável. Nós precisamos ter certeza de que esse Estado vizinho, que tem um território muito maior do que o Estado de Santa Catarina, que eu tenho as minhas dúvidas se eles vão conseguir controlar isso realmente lá nas fazendas, nos fundos das fazendas, onde as nossas propriedades de Santa Catarina, principalmente na boa vinda cultura, não é muito difícil de você chegar nelas. São propriedades pequenas onde cada município consegue chegar nas propriedades um vigilante ou um fiscal sanitário, ele consegue visitar o município rapidinho todas as propriedades. Aí eu pergunto, no Paraná, a extensão das fazendas, a profundidade dessas fazendas, a extensão delas, se você vai chegar a entrar dentro de cada estabelecimento desse para verificar, para fiscalizar, para realmente se certificar que ali está sendo feito um trabalho responsável e sério. Então isso é muito perigoso e nós temos que nos certificar disso para fazer com que o Estado do Paraná, que não temos nada contra o Estado do Paraná, ele faz parte do nosso país, mas que ele não coloque em risco o nosso mercado catarinense que depende muito, a sociedade catarinense depende muito das exportações e da atividade da pecuária. Então, tanto do frango quanto do suíno e também da própria bovinocultura. Então eu penso que é um trabalho que nós temos que ficar muito atento ao deputado Marlene, nosso presidente Zé Milton, para fazer, e nobres deputados companheiros dessa comissão, para fazer com que o Estado do Paraná também nos dê uma garantia através da Secretaria de Agricultura, para fazer com que nós tenhamos uma garantia mais certeira de que realmente vai ser feito um trabalho muito sério lá. E se mais alguém quiser se manifestar, senão esse é um tema... Acho que o deputado Sareta tinha pedido... Tinha pedido, deputado? Eu tinha pedido, mas, na verdade, apenas para reforçar, eu acho importante a presença do secretário da Agricultura para abordar esse tema e outras questões correlatas aqui o tema. Eu acho muito importante, queria apenas reforçar esse... Obrigado. Deputado Mons. O seu peço. Deputado Zé Milton, deputada Marlene, deputado Mons. Deputado Mons. Deputado Mons. Deputado Mons. Eu queria pedir, venha a vossa excelência, eu não comentei quando a Marlene pediu diligência para a Secretaria da Agricultura do projeto do deputado Sareta. Eu queria ver o deputado Sareta lhe cumprimentar. e, ao mesmo tempo, dizer que fico um tanto quanto triste, porque é um projeto que aportou aqui em 2016 e ainda não saiu da Assembleia. Talvez eu vejo a importância desse projeto e, ao mesmo tempo, eu vejo, deputado Volney, que nós não conseguimos fazer um projeto que, de fato, ele venha proteger o nosso produtor. Nós não temos possibilidade de estabelecer, de criar um preço mínimo obrigatório. Nós estamos pedindo que seja divulgado o preço mínimo que vai pagar. Mas veja que dá uma margem muito grande para quem vai comprar esse produto, o deputado Zé Mito, dizer o seguinte, bom, o preço mínimo que eu vou pagar vai ser R$ 1 litro. mas ele sabe que, lá na frente, ele tem certeza que vai poder pagar R$ 1,10. Então, eu gostaria de ter o poder de amarrar mais esse projeto, de dar mais segurança para o nosso produtor. E eu acho que a gente pode, nesse tempo, já que está sendo feita essa diligência para o novo secretário da Agricultura e para o novo governo, e até nós ter um apoio de contribuir ainda mais com o seu projeto para dar mais segurança ainda para o produtor. Nós somos produtores de leite. Nós entregamos o leite e só vamos saber quanto nós vamos receber 45 dias depois. Então, é realmente uma situação muito difícil. Parabéns pelo projeto. A questão do levante da vacinação no estado do Paraná. O Ministério da Agricultura pretende, pretende com o tempo levantar a vacina no país. Não sei quanto tempo vai demorar. Qual é a dificuldade que nós temos? Não existe nenhum país no mundo, só existe um. Dois com o Brasil, que tem regiões livres de febre aftosa sem vacina. Nos mais países, é o país todo. Então, é mais fácil de você fazer uma proteção. Agora, nós vamos ter o estado do Paraná. O estado do Paraná, num primeiro momento, como a OIE, só tem esses dois países, o Brasil, e se não me falha a memória, não estou lembrando agora qual é o outro país que tem essa mesma possibilidade que é o nosso, ela não exige que os animais sejam identificados. Então, para eles justificar junto à OIE, eles não vão precisar identificar os animais deles. Mas nós não temos segurança nenhuma, e aqui os deputados, o deputado Rolney, a extensão das propriedades e a fronteira muito grande que o Paraná tem com o Mato Grosso, com o próprio Paraguai, com São Paulo. Quem nos dá a garantia que os animais que estão sendo aportados para Santa Catarina sejam animais de fato produzidos no Paraná. então eu acho que a posição do governo do estado de Santa Catarina tem que ser contrária à entrada de animais do Paraná para Santa Catarina que não sejam identificados. Se nós quisermos ter segurança do trabalho que foi feito aqui durante 30, 40 anos, que teve investimentos pesados públicos, mas teve também investimentos de sacrifício pesado do nosso produtor. Deputado Zé Milton, era isso, eu acho que o secretário da Agricultura tem certeza que ele tem esse pensamento de não levantar as barreiras de Santa Catarina na divisa com o Paraná enquanto nós não tivermos certeza da identificação dos animais. E o próprio Ministério da Agricultura, deputado Zé Milton, nós temos que provocar o Ministério da Agricultura para ele nos dizer qual a segurança que nós vamos ter se o Paraná levantar a vacina sem... Aliás, levantar já levantou, já não vai mais vacinar. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Nós poderíamos também fazer quase que uma reunião específica na próxima e se a deputada Marlene novamente concordar e até ouvindo aqui o deputado Sopelsa, nós poderíamos incluir aqui a presidente da SIDASC, fazer um convite, uma convocação a ela, que é uma médica veterinária que também ainda, até para que todos os membros da comissão possam conhecer e ela explanar também a visão da companhia sobre isso e bem como também a Superintendência Federal de Agricultura do Mapa para estar aqui que eu acho que aí numa reunião nós conseguiríamos ir fazer uma reunião específica para tratar esse tema com mais alguma na próxima reunião. Pode ser, deputada Marlene? Então fica... Quem for a favor aí, permanece como está, fica aprovado o requerimento da deputada Marlene acrescida do convite extensivo também à presidência da SIDASC, bem como a Superintendência Federal de Agricultura do Mapa aqui em Santa Catarina. Ato seguinte, nós estamos propondo em nome... Queríamos ver se a comissão aprovava para fazê-lo em nome da Comissão de Agricultura uma moção que apela ao governo do Estado de Santa Catarina pela manutenção do Centro de Informação de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia, o CIRAM, bem como de todos os seus empregados junto à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Explico por que dessa moção. existe já no governo anterior existia e no atual também está bastante forte uma tentativa de levar esse centro para junto da Defesa Civil com os funcionários da EPAGRI. Existe toda uma manifestação dos funcionários da empresa, de setores ligados ao agronegócio para que ele permaneça onde ele está. Hoje, ele presta serviço para a Defesa Civil, através das informações dele que a Defesa Civil age, assim como ele presta serviço para a Secretaria da Agricultura, para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e para diversas outras áreas. Ele já está instalado no corpo da EPAGRI aqui no Itacurubi e deslocar os funcionários para ali talvez, com certeza, vai trazer prejuízo para a agricultura de Santa Catarina, tendo em vista que tem toda uma equação de estudos, de recomendação de cultivares, de pesquisa agropecuária, que tem que levar em consideração o clima de determinada região para estabelecer determinado programa de pesquisa e para estabelecer determinada função, para estabelecer se aquela cultivar pode ser recomendada para aquela região ou não, bem como ele é fundamental quando a Secretaria da Agricultura precisa de informações para, na questão da economia agrícola, também saber aportar recursos ou recomendar determinados plantios. Ele tem sido fundamental até aqui na sua existência. Hoje, a Secretaria da Agricultura é uma secretaria que ao longo dos últimos 20 anos praticamente não executou concurso público. Tem muito pouco, tem quase nove funcionários efetivos na Secretaria da Agricultura apenas, talvez uns quatro deles trabalhando na sede, os demais já estão fora também e fica muito difícil abrir mão de mais funcionários para outro setor, tendo em vista que hoje pelos meios eletrônicos já tem vários funcionários da EPAGRE, do CIRAM, que atuam quase que full time com a Defesa Civil de Santa Catarina e até agora tem sido uma ação elogiada inclusive por organismos internacionais e eu creio que nós não temos que mudar um modelo que está dando certo e nem aumentar o custo do Estado nesse momento, por isso atendendo aqui a um pedido de diversos segmentos da agricultura bem como também de funcionários ligados à EPAGRE e ao CIRAM que solicitam para que o CIRAM continue prestando serviço à Secretaria da Agricultura cumprindo a sua missão que é de disponibilizar e difundir informações ambientais hídricas e meteorológicas sempre visando o desenvolvimento sustentável bem como a melhoria de condições de vida da população de Santa Catarina ele está totalmente integrado hoje já à Defesa Civil sem precisar estar fisicamente ali o temor é que ao levar os técnicos para lá a agricultura e outros setores da economia de Santa Catarina percam com isso e hoje nós sabemos que em muitos setores as pessoas trabalham em casa e atendem aos órgãos que estão lá então imagina se todos os técnicos do CIRAM que estão aqui no Itacurubi quando são necessários estão também aqui no Centro de Defesa Civil então eu queria pedir o apoio dos senhores se todos concordarem para fazermos essa moção em nome da Comissão de Agricultura com assinatura de todos os seus deputados em discussão eu eu sugeriria que eu acho que antes de fazer essa moção os novos deputados também conhecessem ali o Centro da Defesa Civil onde é que está hoje o terceiro piso que foram vestidos aí 40 milhões de equipamentos naquele local e eu estive inúmeras vezes lá e eu conheço e lá é um tem equipamentos sofisticados que dão toda uma estrutura para a questão de clima no Estado e eu conversava com o secretário estava aqui o Rodrigo Muratelli estava o Milton Obos agora está o João Batista que está lá e ele me comentava que tem um espaço enorme que foi projetado para aquilo que ele poderia fazer a integração do Ciranda e Pagre junto com a Defesa Civil para que fizessem ele colocando os equipamentos à disposição da agricultura do Cirã e de repente não é só a questão do pessoal para lá é os equipamentos que tem instalados lá que vão melhorar muito de repente as condições de previsões climáticas para Santa Catarina então eu não sei é uma sugestão que nós conhecêssemos aquilo lá para saber se realmente é melhor onde eles estão hoje ou ir lá para a Defesa Civil porque eu acho que não é para prejudicar a agricultura muito pelo contrário seria para melhorar as previsões climáticas ok deputado Zé Milton o deputado Mocelin eu não tenho nenhuma dúvida que a estrutura que a Defesa Civil montou ela é talvez uma das melhores do país já recebeu me preocupa me preocupa e eu quero contribuir eu acho que é o seguinte se os deputados concordarem deputado Zé Milton nós convidarmos o secretário da Casa Civil na próxima terça-feira se for da vontade de todos junto com o secretário da agricultura claro que não vai fazer um confronto o secretário da agricultura eu tenho certeza que gostaria que o CIRAM permanecesse junto ao IPAC me preocupa de perder a identidade sabe é uma é uma é uma prática que o CIRAM vem fazendo buscando todos os levantamentos de preço de todas as ações que acontecem no agronegócio tem assim uma afinidade muito muito perto da agricultura muito muito pessoal mas também nós temos que entender que deputado Sareta está precisando sair nós também temos que entender que os equipamentos que lá estão instalados podem até nos ajudar a prestar um trabalho ainda melhor mas é uma questão de esclarecer eu acho que mais de ter mais conhecimento disso deputado Zé Milton embora a moção não venha atrapalhar nada mas se nós tivermos essa possibilidade de trazer o secretário da casa civil não entendo que daqui um pouco é melhor até do que a da defesa civil da defesa civil com a excelência que por mim não vejo nenhum problema eu acho que seria uma boa medida a moção eu acho que bom eu vou disponibilizar aos senhores uma série de um ofício que nós temos aqui do que é o parecer da secretaria da agricultura que foi encaminhada ao governo em que elenca as razões de pedir para que o CIRAM permaneça onde está obviamente que comprometido com a secretaria da defesa civil que agora não é mais secretaria com a secretaria de desenvolvimento econômico sustentável e também com a secretaria da agricultura porque hoje não é só a questão climática tem muitas outras questões em conjunto eu vou passar aos senhores e numa data nós poderíamos convidar se esse assunto dependendo do posicionamento do governo porque como está muito breve se todos concordarem eu acho que a moção também não afeta nada nós aprovar ela e discutirmos isso depois nós poderíamos aprová-la eu vou passar uma cópia aos seus gabinetes desse expediente do secretário da agricultura encaminhado ao governo onde ele cita as razões para que o CIRAM permaneça ali por toda a questão logística e depois a gente pode numa próxima data passar dessa da febre afitosa talvez fazer um debate com relação a isso se o governo entender pertinente e seguir em frente o que o senhor acha eu acho que é uma boa medida fica bom então podemos aprovar a moção e seguirmos com esse debate esperando depois dependendo do encaminhamento então é isso eu vou coletar assinaturas dos senhores aqueles que puderem assinar a gente passa para o plenário da casa depois existe mais algum outro algum outro tema agora a palavra fica livre sei que o horário também vai avançando eu gostaria obrigado deputado Monserlin agradecer a sua participação também de pedir aos senhores aqui está sendo debatido na questão da reforma do governo alguns projetos que afetam a área da agricultura um deles é o que retira historicamente quando criou o fundo estadual de pesquisa agropecuária que era 1% era dedicado exclusivamente para a pesquisa agropecuária da Ipagre e eu nem lembro o ano que foi criado mas é algo de mais de 20 anos agora na reforma está sendo debatido depois com a criação da FAPESC deputado Volney ficou 1% para todas as demais pesquisas e 1% carimbado também para a pesquisa agropecuária de Santa Catarina isso tem dado retorno grande e os números da pesquisa agropecuária do estado mostram isso agora na reforma o projeto de lei prevê que não tem mais a obrigatoriedade e a garantia para a Ipagre que é a melhor empresa estadual de pesquisa agropecuária do Brasil de ter 1% dos recursos desse fundo para ser utilizado para a pesquisa do nosso estado ou seja ela vai ter que disputar com todos os outros organismos de todos os demais setores e a agricultura perde esse recurso então nós apresentamos uma emenda que está agora na mão dos relatores em que pede para retroceder e garantir 1% para a pesquisa agropecuária ser aplicado pela Ipagre e 1% para as demais pesquisas que a FAPESC na metodologia dela assim colocar eu trago esse assunto aqui para pedir o apoio dos senhores membros da comissão de agropecuária se assim entenderem forem favoráveis junto às suas bancadas para que os relatores pudessem incorporar essa emenda nos seus relatórios e que a gente pudesse todos juntos defender ela em plenário porque eu entendo que os números que a agropecuária de Santa Catarina tem muito a ver com a tecnologia e daqui para frente a agricultura familiar vai precisar ainda mais de informação de tecnologia para continuar competitiva e lucrativa para os nossos agricultores era isso que eu queria colocar deixar os senhores a par e pedir o apoio para esta emenda que está sendo colocada outras que nós colocamos também mas essa creio que ser fundamental para a agropecuária catarinense no dia senhor presidente se me permitir no dia de ontem nós já fizemos a leitura e apreciação de uma parte das emendas hoje a tarde vamos continuar e isso está lá no artigo 82 se não estou enganado e hoje vai ser apreciado isso é lógico que eu entendo que temos que tratar isso com muita responsabilidade também a toda a reforma mas também este item e aí eu quero fazer uma colocação quando da pesquisa agropecuária eu nasci na roça depois de um colono eu acabei passando por um pecuarista por que pecuarista? porque a nossa propriedade já mencionei aqui em outra época ela teve o apoio na época da Acaresc depois da Ipagre e contribuiu muito com o conhecimento dos técnicos para o desenvolvimento da atividade lá na nossa propriedade aonde nós produzíamos muito pouco e trabalhava muito que depois nós trabalhava muito mas produzia muito também e isso resultou no crescimento da propriedade isso resultou na diversificação das atividades exploradas nessa propriedade e isso garantiu que com que a família crescesse com seus negócios e tudo mais e talvez isso me oportunizou também estar aqui entendeu? porque senão talvez eu estava lá plantando batata lá plantando repolho e sem produção no gado leiteiro nós não tínhamos genética nós não tínhamos uma qualidade de pastoreio nós não tínhamos manejo não tínhamos conhecimento nenhum nós sabíamos que era tirar leite e sabíamos que a vaca tinha que comer mas comer o que? nosso terreno tinha bastante pedra as pedras depois sumiram mas sumiram porque tiraram as pedras? não o capim veio de uma forma diferente com qualidade um pastoreio diferente uma genética no gado enfim produção então isso isso representa muito isso é pesquisa nenhum nenhum técnico vai lá me disponibilizar um conhecimento sem antes ter estudado pesquisado para levar uma proposta para o agricultor o pecuarista para produzir melhor com mais qualidade produzir um produto que realmente tenha mercado tem tudo isso não adianta produzir uma abóbora grande se ela não tem sabor isso é pesquisa? então acho muito válido isso e quero fazer um comentário quando se fala aqui dos nossos agrotóxicos tem que ter pesquisa para saber o que vamos aplicar nós não podemos Sopelsa você agora que foi eleito aqui de uma forma salário talvez vai ser muito bom lá nesse fórum que você vai nos representar mas aonde nós temos que trabalhar a questão do agrotóxico é fazendo com que nós temos que usar ele sim porque não produzem quantidade e nós com a população que nós temos mundial hoje precisa de quantidade também mas nós temos que entender com o agrotóxico ele é que nós não aceitamos usar o agrotóxico no nosso país quando lá nos outros países desenvolvidos na Europa eles já não usam mais e lá desenvolveram outros e eles colocam esse produto no nosso mercado então é isso que nós temos que discutir também Sopelsa e por que eu digo isso do agrotóxico é pesquisa e tudo mais este final de semana a bergamota que é a laranja crava a mexerica essa aí tem nas propriedades rurais aí em bastante quantidade nos potreiros e nesse final de semana convidei minha esposa vamos lá apanhar umas laranjas na nossa propriedade rural e quando cheguei lá fiquei frustrado levei um balde e aonde durante todo o inverno a gente busca vários baldes cheio de laranja e tal e ela nem está bem madura ainda está bem verdolenga mas olha só e aí escolhendo uma ou outra quando colocava a mão na laranja se só encostava ela já caía e quando puxava o galinho caía quase todas quer dizer não tem uma laranja sadia este ano na nossa região não caem todas aí eu pergunto como vamos alimentar a nossa população se nossos produtos são bichados não tem não tem não tem como você colocar na mesa tudo bem que não tem agrotóxico nenhum aquele mas é bichado eu não consigo coletar e aí não adianta ele está podre né então nós temos que usar mas mas através das pesquisas e tudo mais das análises que a IPAG contribui muito também para saber o que que usa o que que deve ser usado qual é o produto mais adequado entendeu para daí sim nós ter um produto de qualidade e gerar vida e não matar a vida através do uso inadequado dos produtos né então eu acho que é muito válido essa sua proposta né quanto garantir recurso de garantir o recurso né é que com o recurso nós temos condições de fazer realmente as pesquisas e de automaticamente sou pélsia também de nós defender a questão dos agrotóxicos quando eu citei aqui e exemplifiquei aqui a questão da laranja lá na nossa propriedade rural então sem o produto não dá sem a pesquisa não dá então tem que ter o recurso com certeza vão trabalhar é hoje os três relatores são junto com os três presidentes das comissões nós estamos trabalhando de uma forma cada um com seus as suas ideologias seus pensamentos mas nós estamos praticamente unificado buscando ali o entendimento entre as três comissões e esse dos recursos lá nas finanças mas também de trabalhar com muita responsabilidade com certeza vão estar defendendo isso no dia de hoje ainda quando dá análise desse artigo onde fala realmente dos recursos da EPAG então é isso aí muito válido senhor presidente obrigado deputado Volney não havendo mais nenhum tema nenhum assunto a ser tratado eu dou por encerrado essa reunião agradecendo aí a presença e a participação de todos os senhores deputados a presença e a participação de todos os senhores de todos os senhores